Rapaziada, o negócio é o seguinte, hoje era pra ter um draftzinho com cartinhas novas ou com alguma novidade, mas como é reta final de FIFA 23, a própria EA não lançou nenhum evento. Então não temos nenhum evento novo e não temos nenhuma cartinha nova, é só aguardar de fato. Então eu queria falar pra vocês isso, fiquem ligados, semana que vem, dia 22, eu acredito que a gente comece já a ter vídeos do EA Sports FC, beleza? O FIFA 23 está praticamente acabado, só temos mais uma semaninha de vídeo com eles e aí já a preparação e começa o EAFC. E deixa aquele likezinho, se inscreva no canal e ativa o sininho porque vocês estão ligados, né? Pra vocês receberem aí o vídeo do EAFC quando lançar, vocês tem que fazer essa parada pro YouTube entender. E eu vou tentar montar uns draftzinhos semanas últimos pra gente se despedir, como eu falei, o FIFA 23 foi legal pra fazer draft, vamos ver se a gente consegue uns times legais nessa despedida, tá? Por enquanto aqui com esse time não tá tão legal assim, essa é a verdade, mano. Vamos lá, outro meio campo central, temos o Benzema 92, mas meio desperdício usar o Benzema aqui, ele tem outras cartinhas melhores e sempre aparecem as outras cartas dele. Vou pegar o Cancelo. Já de volante temos o Essien, cara esse time tá bem fraco na real mesmo, rapaziada, tá bem fraco, já é uma tática que podemos descartar. Vamos de Medina aqui na zaga, bora pra mais um zagueiro, vamos ver. Aqui foi bom, o Córdoba 97 é da hora, mas eu já não tô levando esperança aqui não, mano. É um draftzinho bem meia boca, velho, mas bem meia boca mesmo. Lateral esquerdo. Davis. Vamos desse jogador aqui, ó, fazendo o L ali, velho. E agora pra fechar no gol, Alisson 98 pra trazer uma esperança. Ou o banco de reserva vai salvar esse time ou a gente vai ter que montar um outro. Vamos lá, goleiro reserva. Já temos o Alisson, então aqui a gente vai pegar o Lafon e vamos lá pro primeiro zagueiro ou lateral, né? Primeiro não, né? Os laterais ou zagueiros aqui, ó. Pronto, a gente já dá um upgrade sinistro no lateral direito. Se aparecer um lateral esquerdo melhor, vai ser show, mas não vai ser o caso. Deixa eu pegar esse cara aqui mesmo. A gente precisa de atacante, meio campo central. Opa, Renato Santos já veio aqui, ó. Já dá aquela levadinha no nosso meio campo central. Precisamos de atacante, pelo menos. O Mertens já fez história aqui, mas era a cartinha futs dele, velho. É, eu vou pegar ele mesmo assim. Eu achei que botar ele aqui no time com meio campo ofensivo. Agora temos o Bergkamp e o Harry Kane, velho. Tem o Mukhtar que também é brabo, tá? Esse Mukhtar é bugadinho. Vamos pegar o Harry Kane. A gente vai tirar esse uruguaio. E a gente tem aqui Harry Kane e Martial agora como dupla de atacante. Pô, não vai aparecer um Neymar, um Ronaldinho, um Messi, um Cristiano Ronaldo. Tá complicado, hein? Opa, lateral esquerda a gente vai dar uma melhorada também. O Baldé é bola demais. A gente bota ele no lugar desse cara aqui. Faltam três cartinhas. O time até melhorou. Ó, tô falando. Benzema sempre aparece, mano. Vou pegar o Enzo, porque eu não vou jogar com esse time. A não ser que apareça aqui, tipo, Cristiano Ronaldo 99. O Coche 96 é bola também, tá? Caramba, a gente dá um upgrade legal aqui no meio campo. Rapaz do céu. Messi 99, 67, 99. Me faria jogar. Me faria jogar com esse time. Não foi um time até que ruim, não, hein? Mas vamos montar outro. Bom, 4-3-3 ofensivo. Era uma taxa que tava muito forte algumas semanas atrás. Eu senti que aí deu uma nerfadinha. Na verdade, deu uma nerfadinha no draft em geral nessa reta final. Nessas últimas semanas. O draft caiu aqui. Legal. Antes tava melhor, mano. Peguei um mês atrás aí e tava vindo só time pancada. Bom, até apareceu o Rooney ali, mas eu deixei e peguei o Koeman pra tentar um atacante melhor. No fim, me dei mal. Veio o Martial. Já na esquerda, a gente tem o Brasileiro. Mas vamos pegar o Kempbell. Deixa o Kempbell ali. Embugadinho. Tá nem aí na posição. E o Ayoran agora aparece aqui pra... Mano, esse Ayoran aqui, ele é maluco. Maluco. Ele é rápido demais, velho. Poderia aparecer... Ah, pera lá, hein. Olha, a gente tem alguma coisa aqui. A Bidi, Pelé, Ayoran, só os caras na velocidade da luz. Meio campo central. Vamos de Jorginho. A gente conseguiu um time da hora. Caraca, boa demais. Debruninho, 98, mano. Boa. Poderia ser o 99, mas tá valendo. Van Dijk. Show. A gente tem uma dupla de zaga já legal. É torcer pra aparecer laterais bons. O primeiro aqui, a gente não teve tanta sorte, rapaz. Vou pegar esses francês aqui, mano. Na esquerda... Robertson. Robertson aqui. Tots, tá valendo. E no gol... Poderia vir o Alisson de novo, hein. Ah, não vai vir. Quer ver? Deixa eu pegar o Lennon. A classificação acabou igualzinha do outro time. Quando a gente terminou de montar o time principal aqui. O time titular. 92. Mas agora a gente tem dois jogadores 98 e um 97. E assim, se o banco for minimamente bom, a gente vai ter um time mais forte, acredito eu. Começamos com o goleiro português. Seria interessante conseguir um lateral direito, hein, rapaziada. Um lateral direito bom. Aquele bala aqui ia ser coisa linda. Nossa, veio outro esquerdo bom, na real. Deixa o Nuno Mendes aqui. A gente precisa de um meio campo central também. Hum... Eu vou pegar o Macalele, mas não vai ser tão bom assim não, hein. A gente tem que conseguir aí um lateral direito ainda também. Opa, Enzo. Boa, boa. 95. Já dá um help nervoso. Lateral direito e atacante. O resto dá pra encarar. Puskas faz bem a posição. Então deixa o Puskas aqui. Agora é só focar no lateral direito. Aqui não vai aparecer, eu tenho certeza. A gente vai se dar mal. Deixa eu pegar esse jogador aqui. Mano, ainda queria outro atacante, tá. O Puskas é S.A. Eu queria um atacante bom. Da função mesmo. Belleran. Vou pegar o Niconcu. Três cartinhas. Virich. Caraca, moleque. Precisava de um lateral direito, Donnie. Um lateral direito, mano. Bruno Fernandes. Nossa. Que situação, hein, Donnie. Bruno Fernandes é bola. Di Lourenço é bola. E o Mbappé, Totti, nem se fala. Cara, eu preciso de um lateral direito, mas eu vou abrir a mão pra pegar o Mbappé. Eu vou fazer isso. Não tem jeito. Desculpa, time. A gente vai improvisar alguém na direita. Não teve jeito. E ainda apareceu o Di Bala Totti aqui, mano. Posso até pegar o Vasquez pra melhorar a lateral direita, mas a gente vai improvisar alguma coisa ali. Cara, esse time... Nossa, mano. Esse time ficou mais da hora, tá. P no lateral direito mesmo. Eu deveria ter pego? Deveria, mas... Mbappé, tá ligado? Mbappé... Não dá, não dá pra rejeitar esse Mbappé, não, velho. Não dá, na moral mesmo. Bom, então o Nuno Mendes vai ser o nosso lateral direito. Decidi agora. Vamos pegar o treinador. Esse aqui vai ser o nosso treinador, o Kramer aí, técnico alemão. E a gente tem um draft com jogadores incríveis. Por isso que me fez vontade de ficar jogando. Mbappé, De Bruyne 98, o Ayoran, o Abdi Pelé e o Enzo Fernandes. Vamos ver o que vai rolar aqui. Esse é o time do nosso adversário. Tá meio bagunçado. Ele vai mexer nesse time, certeza. Ou vai desistir. Vamos fazer aqui a troca. Que o Nuno Mendes jogue muito lá. É isso. Na direita. Voltou pra ele a bola. Descantei. Tem marcação lá, hein. Ah não, pô. Tá de sacanagem, né. Mano, ninguém vai marcar aí. Boa. Calma. Tô aquecendo ainda. Tô aquecendo ainda. Deu o Pierre que marcou. Ah, o Nuno Mendes enchei na bola passar. Me quebra, hein. Ai, 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 filho. Boa. Ó, o Abdi Pelé. Pô, mas o cara não marcou, velho. Ele deixou a CPU marcando. E eu fui levando. Fui levando. Abdi Pelé fez a festa. Tudo igual. Falei. Tô aquecendo. Tô aquecendo. Calma. Calma. A gente deu um corte, ó. Ele marcou mal. O Abdi Pelé fez o gol. O cara esqueceu de jogar, mano. Nossa. Perdeu o gol, velho. O cara não tá controlando o time, eu acho. Ou não quer... Sei lá. Tá jogando sim. Tá se fazendo de boa. Ah, o Van Dijk vacilou. Nossa, Van Dijk. Van Dijk viu a bola vindo. Era dele, mano. Deu o Piero de novo, hein. Deu o Piero me causando problemas. Vai, Campbell. Vai, Campbell. De Bruyne. De Bruyne. Nossa. De Bruyne 98. Bora. Bora. Desce pro ataque. Ganha campo. Hum, podia passar, hein, Robertson. De novo. Ah, finalmente perdeu. Essa jogadinha dele tá me causando problemas. Ele vem... Tá maluco. Coe, mano. Meu Deus, mano. Tô dando presente pro cara o tempo todo. Vou tomar, hein. Voltou pra ele. Deu jogado. Ah, era por cima. Nuno Mendes. Ah, vacilei, mano. Van Dijk. Não. O Van Dijk está com o freio de mão puxado nesse jogo, mano. Foi jogado. Mbappé fez a finta. Tocou. Ai, quase, mano. Vai, Nuno Mendes. É tua. Caramba. Sempre essa jogada. Impressionante. Ah, ia ser uma jogadaça. Vai pra fora, né. E tava impedido. Bola nas costas do... Oi, mano. É, tá complicada a situation. Pelé... Pegou o goleiro, mano. Ah, muito forte. Sacanagem, mano. Que gol de sacanagem. Na moral, mano. Não tem nem como não ficar pistola, né. O time parou ali. E infelizmente não deu, mano. Nossa, dá uma pena, porque o meu time tava com um ataque legal. Mas não encaixou. Não encaixou e o cara jogava bem também, é claro, né. Só que assim, dava. Dava, Thalia. Dava, mano. Dava. Faltou goleiro pra gente e faltou um pouquinho de sorte. Enfim, nem sempre dá certo. Mas vamos continuar juntos caçando nessa retinha final do Fê 23. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até mais.